Jujutsu Kaisen atualmente é um dos animes mais populares da atualidade. Não dá pra negar que o anime que foi lançado em 2020, desde o seu lançamento, não para de crescer e a sua base de fãs tá começando a ficar estrondosa. O anime bate recorde atrás de recorde e tá até mesmo entrando no Guinness Book, o livro dos recordes, com vários recordes batidos. O lançamento da segunda temporada desse anime também foi um completo sucesso. A animação evoluiu muito quando comparada à animação da primeira temporada, que convenhamos, já era muito boa. Só que os caras simplesmente conseguiram melhorar a um nível astronômico. Sério, olha essa animação da segunda temporada, ela é muito boa mesmo. Ora que o enredo também não para de melhorar, eu também nem preciso citar as lutas, que são simplesmente um absurdo. Sério, Jujutsu Kaisen quando se trata de luta não tá pra brincadeira, os caras sabem fazer uma luta boa de verdade. Mas como nem tudo são flores, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, infelizmente, chegou ao fim nesse ano agora de 2024. E muita gente mesmo, muita gente, ficou muito ansiosa pra saber quando é que novos episódios de Jujutsu Kaisen serão lançados, quando eles serão feitos. E pra alegria geral da nação, do povo brasileiro e também do povo mundial, pra todos os fãs de Jujutsu Kaisen. Sim, a terceira temporada do anime foi confirmada, o arco do jogo do abate, exatamente, mais um arco de Jujutsu Kaisen está sendo feito. E neste vídeo, eu vou falar tudo sobre esse arco e tudo sobre esse novo lançamento. E é claro né rapaziada, um anime com tanto sucesso, não ficaria sem novos episódios por muito tempo. E claro que Jujutsu Kaisen, sendo um dos animes que está no topo atualmente, já era meio que óbvio que uma nova temporada já estaria sendo feita. Se você aí é um grande fã de Jujutsu Kaisen e quer saber tudo sobre o lançamento desses novos episódios dessa nova temporada, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou explicar tudo sobre esse novo arco aqui pra vocês. E bem rapaziada, como eu já falei pra vocês, Jujutsu Kaisen veio com tudo em 2024. Sério, a segunda temporada do anime fez com que o anime chegasse a um nível astronômico, subiu muito, cresceu muito. E a base de fãs também elevou bastante e atualmente a fã do Jujutsu Kaisen é uma das mais movimentais da atualidade. Rivaliza bastante com One Piece e Demon Slayer. Isso sem falar também que a Netflix também ajudou muito, quando lançou a primeira temporada do anime esse ano. Aí que fez com que o anime se popularizasse ainda mais, porque convenhamos, quando a Netflix lança um anime como Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ou até mesmo One Piece no seu catálogo, é claro que a base de fãs desse anime vai crescer bastante. E com o Jujutsu Kaisen não foi diferente, a Netflix realmente fez a boa. E lembrando, a segunda temporada chega em breve no catálogo da Netflix. Mas agora voltando para a notícia sim, foi confirmada a notícia que a terceira temporada já está em produção. E quem liberou essa notícia foi o próprio perfil oficial de Jujutsu Kaisen no Twitter. E como eu já falei para vocês no início, essa terceira temporada irá abordar o arco do jogo do abate, que para mim é um dos melhores arcos de Jujutsu Kaisen. Para você que não leu o mangá, você vai ficar muito impressionado. Esse arco é luta atrás de luta. Se você gosta assim de luta, de muita ação, você vai amar essa terceira temporada de Jujutsu Kaisen. Provavelmente vai ser a melhor temporada dentre todas as outras. Eu sei que a primeira temporada, a segunda e até o filme Zero foram muito bons. Mas sério, eu acho que não vai conseguir bater de frente com essa terceira temporada. Os novos personagens que serão apresentados. A animação também provavelmente vai subir muito de nível. Fora também o desenvolvimento do enredo, que nesse arco começa a ficar muito, muito avançado mesmo. E bem mais complexo, mas também completo. E quando eu falo que a animação vai melhorar, mano, é muito simples. É só comparar a animação da primeira temporada com a segunda. O anime simplesmente teve um boost, teve um aumento, teve uma melhora gigantesca na sua animação. E com toda certeza, nessa terceira temporada, o anime vai vir ainda com mais força. Até porque a segunda temporada foi um tremendo sucesso. Então os produtores possuem mais dinheiro e também mais razões para investir ainda mais em Jujutsu Kaisen. E algo também muito interessante sobre o arco do jogo do abate. São os novos personagens e também os antigos que terão mais destaque. Por exemplo, vamos ver o Yuta entrando mais em ação após os acontecimentos do filme. Porque, rapaziada, o Yuta só tem destaque no filme zero. Depois disso, no anime, nós não vemos muito ele. Só que agora na terceira temporada, vamos ver de fato o Yuta em ação lutando. Vamos poder ver novamente o aluno prodígio da escola Jujutsu em ação. E bota ação nisso porque o cara vai lutar contra diversos personagens. E além dele, também temos o personagem mais esperado para ser apresentado no anime. E é claro que eu estou falando do Hakari. Sim, o Hakari é um personagem que ainda nem apareceu no anime. Ele só está no mangá. Mas mesmo assim, ele tem uma quantidade enorme de fãs. E o motivo para isso é muito simples. Ele é um completo absurdo em todos os quesitos. Fora que a sua expansão de domínio é a mais complexa e complicada de todas. Esse poder do Hakari, na verdade, eu considero como um dos poderes mais complexos dentre todos os animes. É muito difícil mesmo conseguir entender como funciona o poder do Hakari. E para você que ainda não sabe quem é o Hakari, provavelmente você já viu ele em algum vídeo curto. Por exemplo, olha aí o Hakari dançando. Provavelmente você já viu esse clipe. Mas agora falando um pouco sobre a data de lançamento para esse novo arco de Jujutsu Kaisen. Bom rapaziada, ainda não foi confirmado a data exata. Mas tu me indica que bem possivelmente mesmo o ano de 2025 será o ano de estreia desse novo arco. Eu vi algumas pessoas especulando que esse novo arco vai ser lançado ainda esse ano. Só que eu acho praticamente impossível. Jujutsu Kaisen não vai ter duas temporadas em apenas um ano. Porque como eu falei, a segunda temporada acabou esse ano. Então provavelmente os produtores para criarem mais hype vão deixar para lançar só no ano que vem. Que convenhamos, não está tão longe assim. E também um detalhe muito interessante que eu esqueci de citar no vídeo. É que há seis meses atrás, saiu um teaser mostrando algumas cenas da terceira temporada em forma de mangá. Então se você quer ter um mini spoiler do que vai acontecer nessa terceira temporada. Só pesquisar no YouTube, teaser da terceira temporada de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen